Música 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 É o tijero poderoso, mas isso me justificou A sua cruz foi o raçante e o meu pecado apagou É o tijero poderoso, mas isso me parece que eu não me lembro É o tijero poderoso, mas isso me parece que eu não me lembro Não é o tijero poderoso Não é o tijero poderoso Não é o tijero poderoso Problemas, festezas, nesse novo lugar não há Só por não ser alegria com Cristo eu vou encontrar Problemas, festezas, nesse novo lugar não há Mas isso é um tijero poderoso É o tijero poderoso Não é o tijero poderoso Não é o tijero poderoso A CIDADE NO BRASIL